Se você está pensando em comprar um microfone Gamer que combine funcionalidade, qualidade e um excelente desempenho, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o microfone AmpliGamer AM6 da Fifine. Lembrando que toda a gravação desse vídeo foi feita com esse microfone para que você tenha uma ideia da qualidade de áudio do AM6. E para facilitar, eu deixei o link desse microfone aqui na descrição. Eu realmente fiquei impressionado com o design elegante e a construção robusta do AM6. Isso é extremamente importante, até porque o microfone Gamer não é uma coisa que precisamos trocar com muita frequência. Principalmente se ele possuir boa qualidade e alto desempenho. Uma coisa bem interessante que eu achei é o fato dele ser totalmente separado em várias partes. Com isso é possível substituir as peças caso seja necessário. E até mesmo utilizar braço articulado para fazer vários ajustes conforme a sua necessidade. E por falar nisso, outra coisa interessante desse microfone é a capacidade de ajustar facilmente a proporção de áudio do jogo para o chat de voz. Isso permite que você equilibre o som de jogo e bate-papo, alternando perfeitamente entre imersão e estratégia. Além disso, o AM6 possui cancelamento de ruído que garante que a sua voz seja captada com clareza mesmo em ambientes mais barulhentos. Durante o jogo eu tinha muita dificuldade de me comunicar com meus amigos, pois a minha voz não era transmitida com clareza. Com esse botão de cancelamento de ruído ativado, eu pude me concentrar em transmitir minha voz de forma clara e objetiva. E quem joga hoje em dia, principalmente em jogos competitivos, sabe muito bem a importância de se comunicar com a equipe durante o jogo. E já que estamos falando sobre esse recurso, esse é o som captado com o botão de cancelamento de ruído ativado. E para você que curte RGB, o ampli game AM6 também oferece um toque de estilo com efeito de luz de RGB controlável. A iluminação RGB do corpo do microfone, combinado com esse pop filter em sua parte frontal, cria uma combinação de design e estilo. A iluminação do LED é suave e pode ser controlada através deste botão que fica aqui na parte de baixo do microfone. O AM6 vem equipado no padrão polar cardioide, que oferece uma reprodução de voz nítida e limpa. Além disso, seu alcance de frequência é de 70 Hz a 20 kHz. Uma coisa que eu achei bem útil nesse microfone é que ele possui uma entrada na parte de baixo, para conectar headset ou fone de ouvido que possua conexão P2. Combinando este recurso com esse botão, é possível ajustar o volume do headset de forma prática e fácil. E já que estamos falando de praticidade, o AM6 possui botões de fusão do microfone condensador que simplificam ainda mais a experiência do usuário, permitindo operações rápidas e fáceis durante o jogo. Com um toque nesse botão, dá para silenciar o microfone e controlar quando sua voz será transmitida. E quando o assunto é conexão e compatibilidade, o ampli game AM6 não vai te deixar na mão, pois ele possui um cabo USB no padrão tipo C, que mede cerca de 2 metros de comprimento. E pode ser utilizado tanto em PC, Mac, PS4 e também PS5. E só para lembrar pessoal, que a função do bate-papo balanceado do jogo e bate-papo é aplicável apenas para PC, notebook ou Mac, e não está disponível para PS4 ou PS5, por exemplo. Um ponto bem positivo desse produto, além de seu desempenho, é a maneira que o microfone veio bem protegido. Dentro da caixa é possível notar o cuidado que a Fifine teve em enviar o produto. Essas espumas bem macias, protegeu com eficiência o microfone. Isso é extremamente importante, até porque se a marca não se preocupar com esse detalhe aparentemente simples, pode aumentar a chance de pessoas reclamando sobre o produto, que pode ter sido danificado durante o transporte. E para você que chegou até aqui, agora eu vou fazer um comparativo do microfone AM6 e o A6V que eu tinha testado aqui no canal. Esse é o áudio do microfone ampli game AM6 da Fifine, sem tratamento de áudio. Lembrando que esse áudio eu fiz sem tratamento nenhum, para você ter uma ideia real da qualidade de áudio do microfone AM6. E como eu não tenho mais o microfone A6V, eu peguei uma parte do vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu testo a qualidade do áudio desse microfone. E essa parte agora que eu estou gravando é com o microfone A6V, então vocês podem ver a qualidade de áudio entre o microfone lapela que eu tenho e esse microfone A6V. Eu gostei bastante do resultado. E dando minha opinião sincera sobre o AM6, considerando vários testes que eu fiz, eu com certeza recomendo um microfone gamer como esse. Pois o microfone AM6 oferece uma combinação impressionante de qualidade de áudio, funcionalidade e recursos avançados. Com toda certeza, o AM6 vai ser uma excelente opção que eu irei utilizar para fazer os meus vídeos aqui no canal. Até porque, como eu falei no começo do vídeo, um microfone gamer não é uma coisa que precisamos ficar trocando com muita frequência. Principalmente se ele possuir qualidade e alto desempenho. Bom pessoal, com esse vídeo, você já será capaz de saber se o microfone AM6 da Fifine é uma boa opção para você. Mas, se você tiver qualquer dúvida, é só comentar que eu responderei o mais rápido possível.